Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino uma receita de bolo de chocolate que, gente, fica deliciosa. É um bolo de chocolate diferente assim de todos os bolos de chocolate que você já viu, porque ele sai com um brigadeirão. Sabe aquela receita de bolo que vocês já viram aqui no canal, que é um bolo que vem com pudim e pronto? É quase do mesmo jeito, só que na versão de chocolate. Então é um bolo de chocolate que sai com um brigadeirão, entenderam? É assim, delicioso demais. Tô ficando com água na boca porque eu fiz esse bolo essa semana e fica perfeito, gente. Já merece o seu gostei, porque é uma receita fácil. Vocês verão aqui que o modo de preparo é bem fácil, tem que ter só paciência, porque demora um pouquinho pra assar, então é mais ou menos uma hora, uma hora e dez o tempo de forno, então a paciência é aí. E de resto é muito fácil de fazer. Então deixa o seu gostei e vamos pra receita. Convinado? Bora lá! Pessoal, vamos agora dar início ao preparo. Então, a massa do bolo eu vou fazer batendo na mão. É uma massa de bolo bem simples. E aí eu já untei aqui, já preparei a forma. A forma eu untei com bastante manteiga, pode ser margarina e polvilhei açúcar cristal. Tá? Eu não fiz o caramelo não. Porque geralmente o brigadeirão a gente faz assim, unta com manteiga e coloca o açúcar cristal. Aí para o bolo, eu venho aqui com três ovos. Aí eu entro com uma xícara de açúcar. E misturo bem. Misturou bem os ovos com açúcar, é hora de entrar com o óleo. Meia xícara. Pode ser o óleo da tua preferência, tá? Mistura novamente. Misturei aqui. É hora de adicionar o chocolate em pó. Aqui é o 30%, eu tenho 3 quartos de xícara. Coloquei o chocolate em pó. Eu vou dissolver ele aqui nessa mistura. Aí eu vou mexendo bem. Se você quiser fazer essa massa no liquidificador, também pode, tá? Ou numa batedeira. De repente você não quer bater essa massa na mão, você pode fazer com outra alternativa. Dissolveu, olha como dissolve bem fácil, né, gente? Vai ser cor bem tensa de chocolate. Eu entro com meia xícara de leite e um copinho de iogurte integral natural. Copinho de 170 gramas. Vai deixar a massa bem saborosa e mais fofinha. Deixa eu só colocar os recipientes aqui. Agora eu vou misturar. Só faltam mais dois ingredientes, tá? Que é a farinha de trigo e o fermento em pó. Aí se você quiser colocar a essência de baunilha, fiquem à vontade. Eu não vou estar colocando hoje. Aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí eu vou colocando aos pouquinhos e mexendo até homogenizar. Coloquei tudo. Duas xícaras de chá. Gente, a medida da minha xícara é de 240 ml. E agora vamos homogenizar aqui na massa. Quando estiver bem lisinha, bem homogênea, a gente finaliza com o fermento. Aqui, ó, já misturei. Olha que massa linda que fica. Pra fazer um bolinho simples também, essa massa com iogurte, gente, é uma delícia, viu? E aqui venho com uma colher de sopa de fermento em pó, fermento químico, fermento normalzinho para bolos que a gente já tem costume. Aqui, então, nós vamos envolver esse fermento. Tá bem? Mistura bem. Dá só uma batidinha. Assim, ó. Eu nem costumo bater fermento, não, mas como esse fermento, ele não estava bem soltinho e eu não peneirei o fermento, estou dando uma batidinha. Prontinho, ó. Agora vamos para a forma. Preparar o brigadeirão, gente, não tem coisa mais fácil do mundo. Literalmente, é a coisa mais fácil. Olha só. Três ovos no liquidificador, tá? Três ovos. Olha como é fácil. Uma xícara de chá de leite. Novamente, a medida da minha xícara, 240 ml. Meia xícara de chá de chocolate em pó. Esse daqui é o 30%, como eu havia falado para vocês. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E um leite condensado. Uma caixa, né? Somente isso. Pronto. Brigadeirão feito. É fácil, né? Negócio tão gostoso e tão simples de ser feito. Agora é tampar. Opa! Ia saindo a tampinha do... 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 Do liquidificador. Ó, agora é só tampar e bater 30 segundinhos, um minutinho. Gente, troquei de forma porque aquela outra tinha 20 centímetros. Essa daqui tem 22. É um pouquinho maior, tá? O que é que nós vamos fazer? Colocar aqui primeiro a massa do bolo. Ó, vou arrudeando aqui. Tá bem? E agora a gente entra com o pudim aqui por cima mesmo, viu? Só pegar aqui, ó. Ups! E bora. E, gente, não estranha. É assim mesmo, tá? A gente joga o pudim por cima da massa. Se você quiser passar pela peneirinha, porque fica um pouquinho de ar, né? Nem passei dessa vez, mas tudo bem. Ó, aqui coloquei tudo. Vou falar pra vocês. Eu não costumo fazer bolo com pudim em banho-maria. Se vocês forem olhar outras receitas de bolo de pudim que eu já postei aqui no canal, eu não coloco no banho-maria. O pudim em si, eu sempre faço quando é só o pudim no banho-maria. Mas o bolo com pudim eu não faço no banho-maria, tá? Como essa receita ficou bem alta, eu vou colocar o papel alumínio aqui. Só nos primeiros 30 minutos. Então, 30 minutos com papel alumínio. Vou retirar o papel alumínio depois dos 30 minutos e vou deixar de 30 a 40 minutos. Porque esse bolo fica no forno de aproximadamente 1 hora, 1 hora e 10, a 180 graus. A gente fica de olho, espeta um palitinho, saiu limpo, não agarrou massa, tá pronto. Tá jóia? Então vamos levar pra assar. Se você quiser colocar em banho-maria, não tem problema nenhum. É porque o Gabs não faz o bolo com pudim de banho-maria. Já acostumou a fazer sem mesmo, tá bom? Mas não tem problema nenhum fazer. Vamos levar pra assar. Gente, ó, o bolinho assou. Deixa eu logo desenformar, ó. Bolinho assou, você espera ele esfriar em temperatura ambiente, tá? E assim, aqui ele tá quase da mesma cor, mas você vê que aqui a parte de cima é o pudim. É porque como é dois chocolates, né? A parte do brigadeirão, eu não vou tá colocando muito granulado. Pra não exagerar. Vou colocar só um pouquinho, tá? Do mixinho aqui de granulado. Mas se você quiser cobrir ele de granulado, pra fazer, tipo, brigadeirão mood mesmo, você pode ficar à vontade. Vou colocar só um pouquinho. Eu tô falando um pouquinho, aí tô praticamente cobrindo. Não, chega. Porque aí eu não quero exagerar. Pronto, ó. Coloquei só na partezinha aqui de cima. Aí, deixa eu afastar aqui a forma. Vamos logo cortar um pedaço, né, gente? Ó. Nossa, que delícia. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Faz esse bolo na casa de vocês. Fica bem bonito, né? E assim, a massa desse bolo, se vocês quiserem fazer simples também, fica sensacional. É um bolo muito saboroso, uma massa bem simples e deliciosa. Vamos provar? Muito gostosinho, gente. Muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, viu? E claro, quando vocês fizerem a receita, volte aqui no meu canal e me conta a sua experiência. Tenho certeza que será sucesso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!